Quando ele viu que não ia acontecer isso, ele se mandou para o outro lado. Então Jesus deixa de representar esse rei poderoso e divino conforme os reis da sua época para trazer uma nova perspectiva. Um rei totalmente despojado das ideias de reis, ideias políticas, civis e mundanas de reis desse mundo.